Nos teclados, Cidinho Leal Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Canta aí, vai! Sai cantando no chuveiro Eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro Noite perfeita, tá na hora, quero te encontrar Em frente ao espelho, tô ensaiando A mesma forma de dizer que tô te amando Essa é minha chance, é agora eu não posso errar Mas bem na hora de falar com você Tá bem, comecei a gaguejar E essa ideia é deixar acontecer O coração se entregar Um beijo fala forte mil palavras Um toque é verdade poesia O seu olhar enxerga sua alma Já fala, é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Eu vou oração de ver se entregou Confesso que eu estou apaixonado Um beijo fala forte mil palavras Um beijo fala forte mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga sua alma Só fala, é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Eu vou oração de ver se entregou Confesso que eu estou apaixonado Oh, 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 oh